A questão 3 está associada ao descritor 22, identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Vamos à questão. O polígono abaixo é um octógono regular. A fração do polígono que corresponde à parte destacada em cinza é Então nós podemos ver que existe uma parte mais escura do nosso octógono. É essa parte mais escura que a questão pergunta qual é o valor. Para solucionar essa questão, os alunos deverão perceber que a parte em cinza corresponde a uma parte de 16 partes iguais em que a figura pode ser dividida. Devem perceber ainda que ao associar uma fração a um inteiro dividido em partes, as partes devem ser iguais. A alternativa A é a correta, pois a parte mais escura corresponde a 1,16 avos da figura. A alternativa B está incorreta porque o aluno que marcou essa questão errou ao dividir a figura em 8 triângulos e considerar que a parte mais escura corresponde a 1 desses triângulos. A alternativa C também está incorreta, pois o aluno contou a quantidade de partes em que a figura está dividida, sem considerar que essas partes devem ser iguais. E na alternativa D, o aluno cometeu um pequeno equívoco, porque ele considerou que o todo corresponde ao triângulo menor e não ao octógono. Nesse caso, a parte mais escura corresponde à metade desse triângulo. Car... www.alacia.blogsp.com www.alacia.blogsp.com